No final de semana, o Brasil atingiu a marca das 100 mil mortes relacionadas ao coronavírus. Boa parte da imprensa, adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro e oportunistas aproveitaram a marca para atacar o governo. O Jornal Nacional, por exemplo, em editorial, culpou a gestão Bolsonaro pelos óbitos e citou, sem qualquer contexto, algumas frases mais polêmicas ditas pelo presidente durante a pandemia. Bolsonaro não ficou calado e reagiu às críticas. Em suas redes sociais, escreveu Outros ministros e integrantes do governo foram na mesma linha, como o caso de Fábio Faria, das Comunicações. O que vimos ontem, sábado, mais parecia a comemoração do milésimo gol do Pelé. O número de 100 mil mortos é triste, claro, ninguém diz que não é. Mas condenamos aqui essa exploração política dos cadáveres. O ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, usou a marca de mortos para sustentar sua campanha para 2022 e fazer proselitismo. É evidente que é uma marca triste, a marca a ser registrada pela imprensa, a ser lamentada. Agora, a exploração política, ela é sórdida, né? Você ficar ouvindo locutores aí na televisão com aquela voz, aparentando uma dor que não sente. Na verdade, aquilo é um teatrinho de quinta categoria e dizendo todo brasileiro tem direito à saúde, diz a Constituição. É claro, é claro que todos lamentamos isso. Agora, por que culpar o presidente da República? Eu queria saber exatamente o que ele fez. Sempre que houve uma disputa entre o governo federal e o estadual ou municipal, a justiça, seguindo a orientação do Supremo, deu ganho de causa às prefeituras e aos estados. O isolamento social poupou qual estado? Nenhum. E qual país foi poupado? Ninguém tem, nem na OMS, nem em lugar nenhum do mundo, nenhuma instituição científica do mundo tem a comprovação da eficácia do lockdown. Então, vocês podem parar com essa conversa, né? Onde está o seguro de vida do Fique em Casa? Não apareceu. Aí, os fiquem casistas, terra-paradistas, que querem ver todo mundo morrendo de fome, né? Como a Oxfam já mostrou, 12 mil mortos de fome por dia. Para de citar a Suécia, mas para por quê? É outra mordaça do Covid? Tem que citar a Suécia. A Suécia foi um país, outros fizeram experiências híbridas, intermediárias. A Suécia não fez lockdown. E a Suécia tem menos mortes do que o Reino Unido, que fez o lockdown total, por milhão. Isso termina, Vitor. Isso encerra esse debate. Isso acaba com a premissa, que é mística. Mas agora, ficar cobrando do presidente Jair Bolsonaro, ficar cobrando do governo as mortes, é um pouco demais e um visível exagero. No sábado, o editorial, cobrando do governo essas mortes, beirava a desespero. Não é possível. Será que alguém aqui no Brasil teria o condão de evitar as mortes? Absolutamente não, em nenhum lugar do mundo. Veja as grandes potências. Estados Unidos, China, também sofreram. Também têm dificuldades. E o governo aqui no Brasil não está de braços cruzados. Eu não me canso de dizer isso. O presidente Jair Bolsonaro, no seu jeitão de falar, ele fala o seguinte, ele está mesmo, é preocupado com a vida dos que ficam. E isso ficou muito explícito na nota que foi elaborada, dizendo o seguinte, todas as vidas importam, as que foram e as que ficam. Senhores, nós estamos assistindo o início de um processo aqui, tenebroso e ninguém sabe o final, na economia, nos empregos, nas vidas das pessoas. O que está segurando, o que está segurando a economia do Brasil, o que está segurando empregos e vidas, é esse salário emergencial de 600 reais, que o presidente Jair Bolsonaro, imediatamente, no início da pandemia, isso é que é cuidar.